Muito bem, TVC na Rua é a oportunidade de você aí, né, reclamar, fazer a sua opinião do que está acontecendo, terreno baldio, escorpião, sujeira, falta de esgoto, água, enfim, é o momento que você participa, literalmente aí, mostrando a realidade que você sofre. E hoje de manhã, a Daiane Souza e o pai dela, o Nilson, né, entraram em contato conosco para mostrar essa situação aqui, ó, lá na Vila Progresso, na Rua Bernardino Mendes. Pois é, mas aqui está normal, tem até asfalto. Pois é, acontece que eles fizeram a ligação da rede de esgoto, já estão recapiando, mas tem um quarteirão, apenas um quarteirão, que o esgoto não foi ligado. E aí os moradores estão reclamando justamente por isso. Por que que ligou de uma parte, não ligou aqui de frente de casa? E outra, já estão recapiando a rua inteira. E recapiamento você sabe, quem paga? Somos nós. Então eles estão certos. Querem saber por quê? Depois vai lá fazer a ligação de esgoto, cortar o asfalto e mais dinheiro público jogado? Está certinho os moradores da Rua Bernardino Mendes, lá na Vila Progresso, em reclamar e mandar aqui para nós. Israel, pelo amor de Deus, nos ajuda. Porque essa situação não pode acontecer. Já que ligaram toda a rede de esgoto da rua, por que que deixaram de um quarteirão no final da rua? O que que está acontecendo? Por quê? Mandaram participando do TVC na rua e é claro que nós vamos saber os motivos e a justificativa para tudo isso. Ô diretor, pode encher a tela aí com esse vídeo porque ele está narrando aí para nós. Pessoal, aqui é o Bernardino Mendes. Aqui é o lugar onde já tinha esgoto e eles fizeram as ligações. Tá? Aqui, ó. Aqui eles fizeram a ligação nova. E, ó, a ligação nova. Então, essa aqui é a Rua Bernardino Mendes. Aqui é onde eles estão querendo, já vai recapiar. Aí, ó, aqui é a ligação nova. O que eles fizeram, ó. A ligação nova. Então, aquele pedaço ali de trás, do outro parveirão, não tem esgoto. E eles não querem passar, eles querem recapiar sem passar o esgoto. Então, nós estamos embargando eles recapiar. Porque aqui tudo tem esgoto, ó. Tudo ligação nova que eles fizeram, ó. Aqui é a ligação nova que eles fizeram. Aqui já tem esgoto. O bairro inteiro já tem esgoto. Só os 100 metros aqui que não. Tá? Aqui, ó. É outra rede que eles ligaram, ó. Na quadra da frente aqui, ó. Onde eles vão recapiar, ó. Aqui, ó. É do esgoto, tá? E aqui, ó. Eles vão recapiar a rua inteirinha. Então, aqui eles já fizeram o esgoto. Aqui já tá pronta as ligação, tudo. Por que que daquele quarteirão de trás ali, eles não querem fazer? Ó. Eles vão recapiar. Tá? Eles vão recapiar, tá? Tá certo. Quero agradecer a Daiane e também aí o seu Nilson, né? Pela confiança de mandar aí a situação lá na rua Bernardino Mendes, lá na Vila Progresso. TVC na rua é justamente pra isso. Nós vamos procurar aí os envolvidos, né? Tanto a prefeitura quanto a companhia de esgoto pra saber os motivos. Por que que fizeram a ligação em uma parte da rua e a outra ali ficou desligado, né? Como ela mesmo disse, é dinheiro público jogado fora. Porque vai ter que cortar lá depois, lá na frente, pra fazer a ligação. Vai ter que gastar tudo de novo pra colocar aí a pavimentação asfáltica. Participe você também do TVC na rua. É fácil. 99234-4539. Ó, detalhe, quando você for filmar com o seu celular, quando você quer participar, filma ele na horizontal, tá bom? Você pega ele assim, ó, na horizontal. Que fica muito melhor a imagem. Participe do TVC na rua. 99234-4539.